Olá, bem-vindo à minha obra. Era isso que eu ia falar? Não sei. Vem, entra, fique à vontade. Puxa uma cadeira, não tem. E aí, gente, vamos lá conhecer a nossa obra. A gente não quer trabalhar muito, porque o pessoal está arrumando algumas coisas aqui. A obra não para, mas é o primeiro diário de obra. Olha que coisa legal, que coisa chique. Então, enfim, essa é tudo, né, amor? Então, isso aqui é a sala da casa e a cozinha da casa. Vai lá ajustar um ovo já. Tem que fazer aquela situação. Quem vai ficar... A gente está mexendo já na parte de elétrica, né? Então, vai ter um monte de buraco, porque está passando parte elétrica, já arrumando tudo. E ar-condicionado também. Está preparando. Na verdade, amanhã que vem o pessoal do ar-condicionado. Começa a preparar tudo. Olha o barulho de obra. Olha o cheiro de obra. É isso. Aqui vai ficar o meu estúdio. Olha que beleza, senhoras e senhores. Isso mesmo, ó. Já estamos também arrumando tudo. Porque aqui tem uma instalação muito complexa. Porque eu quero muitas tomadas, né? Então, já dá para ver que eles estão falando... Olha, tem um monte de tomadas aqui, ó. Saída de cabo de banhete. Tudo marcado de linhas. E aqui, essa é a parte legal. Isso aqui é um banheiro. Mas a gente tampou o banheiro. E vai virar um armário gigante. Para eu guardar caixa. Essas coisas para não ficar no estúdio, né? Então, está muito frio aqui ainda. Porque também vai ter todos aqueles LEDs coloridos. Para eu pintar o quarto com luzes. Esse é o conceito. RGB, né? É RGB. É pintar o quarto, tipo, o estúdio da cor que for. De acordo com a cor da luz, né? Então, vocês veem que é bem tudo no detalhe. E aqui vai ser um armário. Cuidado com os fãs. Aqui é o cantinho do amor. Nossa, que pedido. Aqui é o nosso quarto. Aqui a gente ainda vai estender a parada, né? Fechar com vidro e tal. Essa cadeira aqui é o que ele foi pro soft, ó. Ela veio pra cá porque é uma cadeira gostosa de ficar. E quando a gente vem pra cá, tem que esperar alguma coisa. O pessoal do Algarve está ajudando bastante a gente. Para receber encomendas e tudo. Mas aqui vai ser o quarto. A gente vai mexer bem nele. Colocar cama e ter espaço. E ali daquele ladinho ali é o closet. Mas temos um banheiro. Vamos mostrar o nosso banheiro, amor. Olha aí. Esse é um banheiro. E aquele é outro banheiro. São dois banheiros. Eles estavam abertos, né? Eles estavam com a parte de encanamento. Encanação de encanamento. E é isso. Aqui também vai ser o banheiro que a gente vai dividir. E aí, nosso banheiro aqui tá tudo, né? Olha que loucura. E aí atrás de vocês, na verdade, nem vocês estão agora. É o nosso closet. Vai ficar aqui. Na verdade, é o closet da Giovana. Eu vou ter uma porta aqui. Ela tá rindo porque é verdade. Mentira. Mas vocês sabem que é verdade. Eu vou ter uma porta e uma estante de tênis. É isso. O resto é dela. Ela vai estar aqui. Entrando no quarto. Ah, aqui vai ter uma porta secreta. Vai ser um negócio maneiro também. Ainda não tem nada de madeira, né? A marxinaria não entra agora. Mas depois a gente mostra tudo para vocês. Tem barulho. Porque tá tendo uma obra. É verdade. A gente tá arrumando tudo aqui. E eu tô empolgadão para mostrar tudo para vocês, velho. Não tem tempo, não tem muito mais. Esse é só o primeiro Diário de Obras. Só o primeiro.